Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bom, estou confinado aqui de quarentena no meu apartamento. Mas mesmo assim eu não vou deixar vocês sem unboxing do meu novo notebook Ideapad 330. Lembrando que eu fiz unboxing, primeiras impressões e mais o teste de duração de bateria. Então já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha pro seu amigo que tá querendo comprar um notebook e tal, pra ele ter as primeiras impressões ali, embora não tem como eu recomendar ainda porque eu acabei de comprar. Então eu vou utilizar ele apenas para trabalhos escolares, sabe? Planilha, essas coisas assim. Mas mesmo assim ele tem 1TB de HD, de armazenamento, 3GB de memória RAM, processador i3 de sétima geração. Então tá muito legal. A partir de agora, aqui no canal do Sponsor, você vai conferir o meu unboxing, primeiras impressões e mais teste de bateria. É nóis, vamos lá, vamos lá pra fora. Aí galerinha, vou fazer o unboxing aqui. Esse plástico corolento aqui, mano, do correio, exibido de guarda. Corona até nas horas. A embalagem tá boa, não tá violada nem amassada. Ó, detalhe. Ayrton Senna. Uou! Ó! Nossa! Não tem mais nada, gente. Só tem papelão, manual, carregador. Só. Mais nada, velho. É, tá? Perfeitas condições. Aqui é o Lenovo, ó. Bonitão, hein? Ó, vem um negocinho aqui no meio. E o que eu queria muito nesse computador é porque tem um tecladinho numérico aqui, ó. Eu não gosto de usar esses aqui em cima. Ó como é que é o carregador dele. Ó. Ó. É assim, ó. É a fonte direta no negócio. Aí, galerinha, vamos ligar aqui ele. Será que tá descarregado? Ó. O cabo dele é grande até, hein? Eu não filmei, mas eu, pra ligar, obviamente, só cliquei aqui no... E ele já está ligando. Vamos acompanhar aqui o primeiro respiro do meu novo notebook. Aí, funcionou. Lenovo. Ah, ó, detalhe. Tem um Dell aqui, que é da empresa. Tá vendo? Ó o reflexo que ele imite. Olha esse. Nada de reflexo, ó. Ele é tipo um aço escovado aqui. Embora seja plástico, né? Mas ele imita bem o aço escovado. Ó, uma coisa legal dele também. Eu não sei bem pra que serve, mas, ó. Tá vendo, ó? Ele fica plano, ó. Totalmente plano. Já ligou aqui. País Brasil. Quer manter essa configuração? Achei. Moezinha. Você também usa outra configuração de teclado? Pular. Não uso nada. Obrigado. Agora, vamos conectar você a uma rede. Assim, poderemos acessar atualizações, aplicativos e vídeos engraçados o mais rápido possível. Que bosta. Agora, digite suas credenciais. Missão cumprida. Ó, as configurações dele aqui, ó. Core i3, sétima geração, memória de 4GB de RAM, armazenamento de 1TB, placa gráfica integrada, tela anti-reflexo, abertura 180 graus. Pronto. Finalmente ligou aqui. Teve bastante configuraçãozinha pra fazer e eu vejo que ele realmente é bem novinho. Esse aqui é o teclado dele, ó. Olha como que é o teclado dele. Eu gostei bastante. O que eu gostei também desse teclado é que ele tem uma luzinha, ó. Ele tem uma luzinha dedicada aqui. Uma aqui e uma aqui. Esse é o touchpad dele, que eu também gostei bastante. Ele tem essa textura aqui de aço escovado. Aqui ele tem a marquinha Lenovo aqui, ó. Aqui do lado ele não tem nada. Isso aqui era pra ser um leitor de CD, mas não é. Pronto. Exibinho. Windows. Nós temos a fonte de energia aqui, ó. Isso aqui é a rede, né? Pra você conectar o cabo aqui. Vejo que é um HDMI. Aqui dois USBs. Isso aqui fone de ouvido. Isso aqui, ó. É um USB tipo C que eu não sei pra que que é. Se você sabe, deixa nos comentários. E esse aqui é um leitor de cartão SD. E vejamos que ele está ligado aqui, ó. Piscando. Beleza? Não tem como arrancar a bateria dele. Ou seja, daqui uns dois, três anos eu tô lascado pra trocar essa bateria. Se for necessário. Tomara que não seja. E aqui, ó. Eu vejo as saídas de som dele, ó. Um alto-falante aqui e o outro aqui. O som dele parece ser bom. Vamos testar. Vamos pesquisar canal no sponsor no Bing pra ver se aparece. Nossa, bem rapidinho o computador, hein? Olha lá, apareceu. Ó, tem YouTube, Instagram. Apareceu tudo aqui, hein? Ó. Aí sim. Aí sim, hein, Bing? Vamos ver se... Olha lá, ó. Ó, que belezinha. Ó, aí sim, hein, Bing? Tá melhor que as pesquisas do Google. Tô gostando de ver, hein? Vamos ver a qualidade de som de imagem dele. Tela cheia. Salve, galerinha. Estou de quarentena. Que eu uso pra parar minha barba. Então deixa eu focar. Segredo aí, um canho. Tô achando legal aqui. Vamos pôr uma música aqui pra ver. Ó, e não é muito alto não, viu? Sai aqui mesmo. Esperava que fosse mais altinho um pouco. Tô gostando. Isso aqui vai ser pra eu usar como... Pra estudar. Inclusive, preciso organizar esses livros aqui. E esse daqui vai ser o do canal no sponsor pra editar os vídeos. Que ele é mais... Vou deixar ele só pra editar vídeo. E esse aqui só pra trabalhar e estudar. Ó, vou fazer o primeiro teste. Aqui no Lenovo Ideapad 330. Que eu acabei de tirar da caixa. Tá? Então eu dei uma carga completa nele. Estou desligando aqui. É, agora são 13h40. No caso vai ficar tocando a musiquinha aqui o dia inteiro. Até acabar. Beleza? Vamos fazer o teste aqui. Aí, galerinha. Agora são exatamente 17h18. Eu utilizei o computador com o YouTube ligado. Eventualmente mexendo aqui. Fazendo sempre alguma coisa. E só agora que ele pediu pra conectar aqui a tomada. Certo? Então o teste tá feito aí. São no total. Tá aparecendo na tela aí. Quantas horas ficou utilizando. Com o YouTube ligado. Já dá pra você ter uma ideia. Beleza, galera? É isso aí. Se inscreve no canal aí. A gente sempre tá postando videozinhos. E é isso. Falou? É nóis. Valeu!